A sociedade brasileira tem vários problemas estruturais que impedem a melhoria das condições de vida do povo. Um deles é a chamada dívida pública interna. Eu entendo a dívida como sendo uma forma de escravização das pessoas físicas ou jurídicas que aceitam uma dívida. Quando se fala em dívida pública, muitos se perguntam que dívida é essa, de onde ela surgiu, a quem ela é devida, a quem está pagando essa dívida. Na verdade é o povo que está pagando isso. Portanto, é imprescindível que nós possamos auditar essa dívida, até porque nós temos diversas provas de ilegalidades, de legitimidades dessa dívida, que começou basicamente na época da ditadura militar. Nós nos ingressamos no processo do endividamento público com a ditadura. Foi a política econômica instituída pela ditadura, que foi uma exigência americana, que deu início à dívida pública brasileira. 77, no governo Geisel, né? Quando o Delfim Neto falou na televisão, perguntaram a ele, o senhor está pegando dinheiro lá fora, isso não é perigoso? Ele falou, perigoso como? Nós estamos usando a poupança dos outros para gerar o nosso desenvolvimento? Que perigo tem isso? Só que irresponsavelmente, ele pegou empréstimo a juros flutuantes. Pegou empréstimo a 6%, permitindo que a taxa variasse ao bel prazer dos Estados Unidos. E os Estados Unidos levou esse juro para 23% e quebrou o Brasil e todos os países latino-americanos. Os juros flutuantes, que é um crime e que a Convenção de Viena declarou que é criminoso, os juros flutuantes, elevou os juros da nossa dívida de 5% para 20%. Aí havia uma escolha, né? Que era sentar na frente dos credores e dizer, vocês estão completamente ilegais em termos da legislação internacional, vamos fazer uma renegociação radical, né? E a outra escolha era baixar a cabeça e aceitar os termos. Foi o que os governos da ditadura fizeram e nós, então, nos enfiamos profundamente numa situação terrível de não só nos tornarmos pagadores permanentes de um tributo eterno, que é o pagamento da dívida, é como um tributo colonial que a gente está pagando continuamente, uma sangria permanente dos nossos recursos, das nossas riquezas. As custas do suor e do sangue do nosso povo, como dizia o Tancredo, né? E, ao mesmo tempo, a gente se tornou exportador líquido de capital, que é outra coisa gravíssima. Por que o Brasil, sendo o país mais rico e mais viável do planeta, continua sendo um país em desenvolvimento? O ponto de partida básico foi o golpe de 1954, quando os serviços secretos anglo-americanos organizaram uma conspiração no Brasil para derrubar o presidente Getúlio Vargas. E o que é que aconteceu logo depois desse golpe? Aconteceram modificações na legislação de capitais estrangeiros, oferecendo subsídios incríveis para que as empresas transnacionais viessem a ocupar como ocuparam e cada vez mais totalmente os mercados e a produção no Brasil. As nações que estavam desenvolvendo um processo político de promover o desenvolvimento autônomo, soberano, em função das suas necessidades, já não tiveram mais oportunidade de fazê-lo. O projeto de Getúlio Vargas foi para o Terra. A importância das estatais está em que elas contribuem para que o governo tenha uma autonomia de gestão. Um país que todos os setores estratégicos estejam entregues aos estrangeiros, ele não consegue ter gestão sobre a sua economia. Nós não temos mais indústria de base. A indústria de base foi privatizada também, praticamente toda ela, a começar pelo aço. As nossas riquezas, que são imensas, não estão devidamente exploradas pelo povo brasileiro. Por exemplo, a nossa maior pauta de exportação hoje são os minérios. E nessa exportação o Brasil fica com 1% em média de royalty. O resto, 99% fica para quem exporta. E são empresas multinacionais, porque a partir das mudanças da ordem econômica feita em 1995 pelo Fernando Henrique, as empresas estrangeiras tiveram 100% de acesso ao subsolo brasileiro. É a dívida que determina as privatizações, porque para onde vão os recursos das privatizações? Para pagar a dívida. O lucro das estatais, por que a gasolina aqui no Brasil é tão cara? Porque o lucro da Petrobras, a parte que está em mãos privadas, os estacionistas recebem os dividendos. Mas a parte da Petrobras que ainda é pública, os lucros vão para pagar a dívida? Para a gente ter noção, agora mesmo, no ano de 2013, foi feito o leilão do Poço de Libra, que foi vendido por 15 bilhões de dólares, e esses 15 bilhões de dólares foi para ajudar, juntar para pagamento de superávit primário. Então, foi vendido o petróleo brasileiro, mas ao mesmo tempo esse petróleo, esse dinheiro é destinado para pagar a dívida. Nós não podemos continuar a conviver com uma funcionalidade da dívida pública que obedece apenas a essas exigências da manutenção de um modelo que sacrifica a nossa soberania, compromete a nossa indústria e, principalmente, abre condições de uma desnacionalização completa do aparato produtivo brasileiro. Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos de governo, de Fernando Henrique à Dilma, o governo destinou o pagamento de juros à amortização da dívida de mais de 9 trilhões. 9 trilhões. E, ao mesmo tempo que a gente pagou essa fortuna incalculável, a gente tem uma dívida de mais de 4 trilhões. Aí existe uma controvérsia, porque se eu paguei 9 trilhões, como é que eu posso estar devendo 4 trilhões ainda? A dívida pública interfere em toda a economia do país. Ela, além de representar uma subtração brutal de recursos do orçamento a cada ano, ela ainda pauta a política econômica do país. A principal meta que nós temos hoje no nosso país é a meta de superávit primário. Tudo, toda a economia do país fica refém dessa meta. Nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos de saúde, de educação, de transporte público, de moradia digna, de reforma agrária, se nós não suspender o pagamento dos juros da dívida interna, que hoje é chamado de superávit primário. O que é superávit primário? É todas as receitas do governo, todas as despesas antes de pagar os juros. Então, antes de pagar a conta, sobra o dinheiro. Depois que vai pagar a conta, não sobra mais nada. Então, o superávit primário é uma brincadeira para enganar as pessoas. O Brasil e a Argentina são os únicos dois países das Américas que praticam o superávit primário. Ou seja, que se comprometeram com o fundo monetário de garantir uma parcela religiosamente guardada dos impostos para pagar esses juros. Nenhum outro país. Quanto mais o Brasil paga, mais ele deve. Fernando Henrique Cardoso, em oito anos como presidente da República, pagou de juros da dívida quase dois trilhões. Lula, em oito anos, dois trilhões. Atualmente é só verificar quanto a presidente da República já pagou. E aí vem a lei de responsabilidade fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada. E aí, mas para pagar os juros da dívida, vão cortando despesas públicas, o chamado superávit primário, economia, para pagar os juros da dívida. Só que a lei de responsabilidade fiscal só permite gastar mais do que arrecada para o pagamento da dívida. E mesmo assim, paga os juros e continua a cada dia devendo muito mais. Um país que paga por ano 42,42% de juros de sua dívida pública e diz que tem um superávit para pagar, que está muito bem obrigado, porque tem sobra. Superávit é sobra. Não nos sobra nada. O brasileiro tem muita... A dívida tem de pagar. Não. A gente tem de pagar aquela dívida que é legal, que é legítima. Não pode ser paga dívida que não é legal, nem legítima e que nem merece o seu povo. Que é um processo que não tem um governo culpado. Todos os governos são culpados. Cada um foi lá. Ao invés de resolver o problema, rolou e aumentou o problema. Se a gente olhar a forma como o governo brasileiro vem tratando a questão, ela não mudou muito. Desde o segundo governo Fernando Henrique, olha que já passamos por dois governos Lula, estamos no governo Dilma, em eleição ou um novo governo Dilma ou outro candidato, não importa. Mas a condução é a mesma. Primeiro, não se discute o não pagamento. Não se discute a auditoria. Reconhece-se o estoque da dívida e a forma como ela foi montada. Não há nenhum senso crítico a respeito dela. Como é que ela foi criada, qual o papel da ditadura nisso, como é que... Enfim, as condições em que foram assinados os acordos, seja com o Clube de Paris, FMI, Banco Mundial, não se questiona nada disso. Reconhecido o estoque da dívida, paga-se a obrigação financeira. O argumento é que isso gera credibilidade nos mercados. Voltando ao início, porque a dívida pública, no fundo, é o estepe da especulação nos mercados financeiros. Então, tem que ser paga. Como é que se paga? Com recursos públicos. Essa grande expropriação que os bancos fazem contra o orçamento nacional faz parte de uma agenda política de primeira ordem, já assumida pelos movimentos, que agora nós temos de pressionar para que seja assumida também pelo governo federal. Hoje a gente paga 40% em média de imposto no Brasil. Ou seja, eu trabalho quatro, cinco meses e pouquinho só para pagar imposto. metade do ano, só para pagar imposto. E o que que eu recebo de volta? Nada. Para onde vai esse dinheiro? Vão para os credores dos títulos dessa dívida, que segundo o levantamento do Márcio Porschman, não são mais que 15 mil credores. Então, esse mecanismo é um mecanismo perverso de concentração da renda no Brasil. Então, vocês podem imaginar, 200 milhões de brasileiros pagam imposto, 30% desse imposto, em vez de ir para a educação, para a reforma agrária, para a saúde, vai para os juros, da dívida interna, vai para 15 mil famílias, que acumulam esse dinheiro e ficam mais ricos. Compra apartamento, recompra um dólar, fazem qualquer coisa. Ou seja, o orçamento público, que inclui os impostos que todo brasileiro tem que pagar, ao invés de ser destinado à educação, saúde, habitação, transporte, entre outros investimentos sociais que ajudariam a vida dos habitantes do país, vai para pagar dívidas com bancos milionários, que enriquecem as custas da pobreza da população. Assim, quem está rico, fica mais rico. E quem está pobre, continua pobre. Na década de 80, nós devemos ter pago aqui na América Latina cerca dos 500 bilhões de dólares por uma dívida gigantesca, mas sobretudo por causa também da taxa de juros extremamente elevada que nós pagamos nesse período. Então, a dívida pública, ela tem um salto astronômico. O Sarney chegou a instaurar a CPI dos bancos. Não durou mais do que algumas horas. Eles conseguiram imediatamente retirar assinaturas que eram suficientes para dar continuidade. O poder que essa gente tem, que os banqueiros têm. No governo Sarney, não consegue nem continuar pagando os juros de amortizações e aí tem uma moratória obrigatória porque o país não tinha reserva suficiente para continuar pagando os juros da dívida. houve a inadimplência não por decisão soberana, senão porque não havia um centavo de dólar para pagar coisa nenhuma. E a economia mundial estava sendo alimentada pelo endividamento público. A primeira coisa que Fernando Henrique fez nesse campo, além das privatizações e da abertura do mercado para o capital estrangeiro, foi transformar a dívida externa brasileira em dívida interna. Comprou os títulos dos estados e municípios e foi nacionalizando, ou melhor, federalizando a dívida pública brasileira. O governo Fernando Henrique tinha um processo de desnacionalização da Petrobras. Chegou até a colocar o nome de Petrobras para facilitar a pronúncia dos compradores estrangeiros. Desde 1994, o Brasil convive com uma combinação de situações extremamente perversas, particularmente a combinação de juros muito elevados e ao mesmo tempo de um dólar barato. Esse foi o caminho encontrado principalmente pelos bancos e multinacionais para a estabilização da economia do país do ponto de vista monetário. Mas as consequências que isso gera do ponto de vista em primeiro lugar do orçamento público da União são gravíssimas. Essas consequências comprometem hoje quase metade desse orçamento com o pagamento de encargos financeiros. O que é a lei da responsabilidade fiscal? É que nós temos que ter responsabilidade de ser bons pagadores. Entendeu? Mesmo à custa das nossas riquezas. A Margaret Thatcher já na década de 80, 90 ela dizia assim se o país não tem condição de pagar sua dívida que venda suas reservas seus minerais que venda suas terras que venda tudo mas não se pague. Ela teve a petulância e a coragem de dizer isso. E acontece que o governo Fernando Henrique seguiu a risca essa proposta. Quando Fernando Henrique Cardoso por exemplo assumiu a presidência da república em janeiro de 1995 a dívida pública estava em 62 bilhões de reais. Hoje essa dívida se aproxima de 3 trilhões de reais. Ora se desde 99 nós temos feito superávit primários elevados o que explica essa elevação contínua da dívida pública? É justamente a taxa de juros muito elevada. Os juros da dívida interna brasileira sempre foram os maiores juros do mundo. Hoje nós temos a taxa Selic a 11% mas os títulos estão sendo emitidos a cerca de 13% ao ano que é uma taxa de juros que não se encontra em nenhum lugar do mundo Estados Unidos Europa estão com taxas de juros de 0 a 1% ao ano e isso obviamente atrai os capitais internacionais para o Brasil ou seja mais uma prova de que a dívida interna na verdade ela é também externa porque atrai o capital de todo o mundo. Você tem o maior juros do mundo então você tem uma carga tributária enorme que drena recursos dos brasileiros você põe uma carga tributária entre as maiores do mundo e paga aos bancos os maiores juros do mundo então você transfere a renda brasileira para os bancos e fundamentalmente bancos estrangeiros porque muitos desses bancos brasileiros tem maioria de capital estrangeiro então você transfere riquezas do povo brasileiro para bancos que não produzem nada só simplesmente especulam acho eu que é impossível você tomar de volta qualquer dinheiro de banqueiro eu já na minha conta corrente volta e meia eu noto que me roubaram alguma coisa é dificílimo eu acho impossível a gente recuperar isso de volta mas se a gente não tivesse essa dívida e é verdade quanta coisa a gente não estaria fazendo quando a gente vê aquele gráfico de pizza que está aqui na revista da editoria cidadã da dívida mais de 40% é serviço da dívida para pagar juros mais de 40% é para você então engordar quem já está rico banco para dizer simples o que é um banco um banco é uma instituição que empresta porque pegou emprestado banco é basicamente isso é o que fazem as pessoas com esse dinheiro para que serve praticamente esse dinheiro não é quer dizer Marx já disse uma vez numa nota de rodapé que se chegasse algum estrangeiro na Inglaterra ficaria difícil explicar o que faz um banqueiro a gente pode explicar que um pedreiro constrói casas a gente pode explicar que um médico cuida das pessoas quando ela fica doente a gente pode explicar que um professor ensina coisas àqueles que não sabem agora o que faz essa figura que se arvora a deter a maior parte da riqueza nacional além de andar de terno jatinhos e voar para casa de helicóptero quando acaba o seu dia qual é a função que essa pessoa ocorre o que é o spread bancário que é basicamente a rentabilidade dos bancos o spread bancário nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros que eles cobram os bancos para emprestar que se chama de taxa de juros do ativo menos a taxa de juros que eles pagam por pedir emprestado para quem deposita dinheiro nos bancos que é a taxa de juros passivo o spread bancário é a diferença entre taxa de juros do ativo taxa de juros passivo então os bancos cumprem uma função e um serviço mas é necessário que a sociedade saiba que esse serviço é para o capital é para a saúde do capital para que o capital não perca as suas taxas e lucratividade o banco tem um papel fundamental para a vida humana eu confesso que não descobri ainda para que serve um banco na constituição na constituição de 1988 estava previsto uma auditoria da dívida pública brasileira a constituição brasileira por exemplo determinou que o congresso fizesse uma auditoria para saber o que é ilegal o que é ilegal o que é impossível de cumprir e até hoje o congresso não a fez apesar de a constituição ter sido votada em 1988 com prazo de um ano até hoje não a fizeram nós recorremos através de um recurso muito bem feito através do presidente da OAB ao supremo tribunal federal e isso encontra-se há muitos anos engavetado existe na própria constituição a suspeita no artigo 166 166 da constituição de que houve uma fraude nesse artigo o que é que acontece em 88 com relação especificamente a dívida a dívida pública acontece o seguinte uma fraude perpetrada com a introdução de um dispositivo na constituição que nunca foi sequer discutido nem votado foi uma fraude grosseira no artigo 166 parágrafo 3º inciso 2 em que introduziram esse dispositivo ou seja privilegiando o serviço da dívida no orçamento então a dívida no orçamento nem é discutida ela passa direto na constituição de 88 ficou claro que não podia ter taxa de juros superior a 12% isso foi para ser regulamentado mais tarde até hoje o pessoal já esqueceu está lá na constituição então é absurdo o que se faz tem interesse tem banqueiros que tem interesse nessa taxa de juros não se explica para onde está indo o dinheiro e cada vez mais nós vamos numa bola de neve em 98 foi realizado um grande simpósio sobre a dívida externa em Brasília no simpósio foi tirado que nós realizaríamos o tribunal da dívida externa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em abril de 99 com mais de 2.500 participantes passado o tribunal nós fizemos uma reunião em seguida e resolvemos chamar então um plebiscito uma consulta popular no ano 2000 fizemos o plebiscito mais de 6 milhões de votos levamos ao congresso ao presidente que não nos recebeu ao senado à câmara ao legislativo e ao executivo os resultados um documento com o resumo dos resultados e das demandas que nós fazíamos ao governo e foi um plebiscito que gerou muito debate na sociedade vários economistas o próprio ministro da fazenda se pronunciou na época o Malan contra o plebiscito o PT foi um partido fundamental na organização desse plebiscito naquele momento teve a frente desse processo produzindo materiais e tal era outro Brasil era outro cenário a luta da auditoria cidadã teve início logo após o grande plebiscito que foi realizado no ano 2000 aqui no Brasil envolveu centenas de entidades da sociedade civil em todo o país foi realizado em 3.444 cidades e colheu mais de 6 milhões de votos uma das perguntas do plebiscito era sobre auditoria então a pergunta era mais ou menos nos seguintes termos você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar auditoria prevista na constituição mais de 6 milhões de pessoas para o Osato responderam não ou seja as pessoas queriam que se fizesse uma auditoria para que se soubesse que dívida era essa o que é auditoria? a auditoria da dívida nada mais é do que você fazer um levantamento minucioso da forma como essa dívida foi construída inclusive não apenas mas inclusive da legalidade ou ilegalidade de como essa dívida foi construída porque percebam se o estoque da dívida a cada período nada mais é do que a dívida no período anterior mais nova dívida criada mais quanto ela cresceu pela taxa de juros se eu tenho alguma contaminação de ilegalidade em algum momento o próprio crescimento lá na frente dessa dívida está contaminado por aquele ponto de partida se você identifica essa legalidade num tipo de auditoria você fala a partir daqui eu não reconheço o resto que cresceu com base nisto é uma forma mais dura inclusive do ponto de vista jurídico de renegociar os termos do pagamento da dívida o Brasil no ano passado foi o sétimo maior maior PIB do mundo e foi o oitogésimo quinto em desenvolvimento humano quem é responsável por esse hiato a dívida o endividamento é o principal responsável o que nós queremos com a luta da auditoria cidadã da dívida é que os recursos cheguem aonde devem chegar o Brasil um dos países mais ricos do mundo é extremamente injusto nós não temos aqui uma saúde pública decente uma educação decente transporte um cuidado com as pessoas com os idosos com os jovens não temos porque se somos tão ricos a dívida sangra os recursos e não deixa que os recursos cheguem onde devem chegar se a gente se endividasse para progredir para crescer eu seria a primeira a dizer é uma boa dívida a dívida pública no Brasil infelizmente não tem cumprido as funções que em geral a dívida pública oferece para os países que buscam o seu desenvolvimento do seu ponto de vista soberano do seu ponto de vista especialmente de conferir ao seu povo o bem estar aquela ideia que em geral a sociedade tem que a dívida seria um instrumento de financiamento que a dívida corresponde a um recurso recebido pelo país e por isso tem que ser paga há décadas não tem sido assim no endividamento público tanto interno como externo dos nossos países nós chamamos isso de sistema da dívida é um sistema com várias engrenagens esse sistema corresponde a distorção da utilização do endividamento público de tal forma que ele deixa de ser aquele instrumento teórico de financiamento do Estado e passa a ser um mecanismo de subtração de recursos públicos porque na realidade o que está sendo feito no Brasil é dívida para pagar dívida a dívida é uma coisa que às vezes é necessária para um governo ela é ninguém descarta que uma dívida não é necessária mas a dívida tem que ter uma contrapartida de serviço não existe o que está acontecendo no país é que como o Brasil não consegue pagar os juros ele cria mais títulos e é por isso que a nossa dívida cresce porque se houver em qualquer economia quando você tem uma amortização de uma dívida a dívida tende a diminuir e não a crescer se você está fazendo amortização nós estamos pagando em dia como é que a nossa dívida cresce porque na realidade o que está sendo criado é dívida sob dívida quando fizemos a CPI da dívida pública nossa proposta feita aqui no Congresso Nacional certamente nós colocamos o dedo na ferida da solução da economia brasileira e infelizmente não foi possível passar o relatório inteiro mas teve uma repercussão grande e nós levamos ao Ministério Público Federal um documento de quase mil páginas analisando as ilegalidades as irregularidades da dívida pública e mostrando que só uma auditoria da dívida e o cancelamento dos contratos que são ilegais irregulares e imorais entende poderia arrecadar para o país uma fortuna como foi feita no Equador em que 70% da dívida foi cancelada depois de uma auditoria proposta pelo governo equatoriano e se economizou mais de 10 bilhões de dólares naquele país eu tive a honra de ser uma dessas pessoas nomeadas no decreto do presidente Rafael Corrêa fui para o Equador foi um trabalho histórico porque tinha apoio político do presidente e tinha respaldo legal num decreto entregamos o relatório para o presidente Corrêa em setembro de 2008 com base nesse relatório ele já suspendeu o pagamento dos juros que seria devido em novembro e dedicou todo esse valor para investimentos em saúde e educação dessa forma o Equador anulou 70% de sua dívida externa em títulos e com esse alívio pôde aumentar os investimentos em saúde educação nesses poucos anos já foi erradicado o analfabetismo implementada a educação integral a saúde pública que já não existia no Equador foi recuperada investimentos impensáveis há pouco tempo em transportes etc estão acontecendo enfim mudou a realidade do país é um exemplo para o mundo essa experiência esse Equatoriano a moratória para além de uma discussão que também é importante do pago não pago é uma forma de forçar o credor a sentar na mesa para renegociar os termos dessa dívida a Argentina fez basicamente isso falou não pago não é que não pago porque ela continua pagando mas eu pago não pago do jeito que está mas eu vou pagar se a gente renegociar o perfil dessa dívida a crise argentina dos fundos abutres mostram claramente e o nome nos parece extremamente adequado mostra o caráter pouco sério dessas instituições a Argentina também possui um fato histórico em relação à dívida que é uma sentença judicial que condenou a dívida externa argentina considerando-a ilegal imoral ilegítima que é decorrente é conhecida como sentença homos infelizmente as autoridades argentinas não levaram isso em conta e renegociaram sucessivamente essa dívida em processos que provocaram enorme prejuízo ao povo e à economia do país a dívida continua crescente o presidente Lula ele não pagou a dívida externa há dez anos atrás o ex-presidente Lula foi para a televisão dizer que tinha pago que tinha resolvido toda a dívida do Brasil que o Brasil não devia mais nada então isso formou uma ideia na cabeça das pessoas que o Brasil tinha ficado rico milionário era o país mais rico do mundo e hoje está aparecendo aí dois trilhões de dívida se trocou uma dívida com a FMI a juros baixos por uma dívida com bancos privados a juros altíssimos o pagamento ao FMI foi um pagamento de apenas 15,5 bilhões de dólares que aconteceu em 2005 e foi uma operação que trouxe grandes prejuízos financeiros ao país porque a dívida com o FMI custava apenas 4% ao ano de juros para pagar para o FMI o Brasil emitiu títulos da dívida interna que custavam mais de 19% ao ano de juros então foi uma operação que não trouxe nenhum benefício ao país ao contrário foi uma operação que tornou a dívida ainda mais onerosa e provocou um grande desserviço político porque iludiu ainda mais o nosso povo afastando-o de enfrentar esse problema do sistema da dívida enquanto o Supremo Tribunal Federal examinou um mensalão que nós não estamos aqui defendendo nós achamos que o dinheiro público ele tem que ser preservado tem que ser investigado e os responsáveis tem que ser punidos mas que custou segundo a mídia 150 milhões ocupou mais um ano de Supremo Tribunal Federal a nossa causa não teve um dia do Supremo Tribunal Federal para ser examinada a dívida ano passado levou mais de 2 bilhões por dia ou seja nós tivemos dedicados a dívida mais de 15 mensalões por dia e a grande mídia não denuncia isso ficou aí denunciando o mensalão todos os dias do ano enquanto 15 mensalões por dia estavam indo no ralo da dívida pública os banqueiros estão fazendo uma brincadeira com o governo você quer um programa popular você brinca aí com o Bolsa Família você pega 20 bilhões por ano e distribui aí para os pobres e não se preocupa com os 240 milhões que nós estamos ganhando então os banqueiros concordam em pagar que o governo gaste uma migalha para maquiar a opinião pública enquanto a taxa de juros o interesse do banqueiro é 10 vezes superior àquela migalha que sai no Bolsa Família mais ou menos a conta é essa a existência de política social compensatória é melhor que a inexistência de política social compensatória óbvio ninguém discute isso e essa é a base objetiva para o governo ter esse tipo de apoio social é melhor ter que não ter agora o que eu quero discutir é porque você tem primeira coisa importante se a política social é compensatória é porque ela está compensando algo e se ela está compensando ela não está resolvendo então ela vai ser necessária a de eterno a questão é não estou discutindo a existência da política social compensatória é porque você não paralelamente não resolver o problema que faz com que você tenha que ter uma política social compensatória essa é a primeira coisa segunda coisa é o seguinte de que maneira isso é feito então por exemplo minha casa minha vida como é que se faz minha casa minha vida ah você dá casa para a população sim mas você está financiando quem construtoras que tem como lógica de acumulação o que? como é que a lógica de valorização do capital das construtoras é a mesma lógica de valorização do capital fictício você está dando bolsas para pessoas que nunca tiveram a chance de entrar na universidade entrar em universidade privada com subsídio de estado que bom que elas entraram na universidade porque antes não entravam sim mas qual é a lógica disso? passar recurso público para garantir valorização de universidade privada e as vagas universidades públicas estancadas defender política social não é ser antineoliberal o que te faz ser liberal ou antineoliberal ou antineoliberal é a forma da política social que você implementa política social focalizada compensatória é a política social do banco mundial e não venham querer me dizer que a política social do banco mundial é crítica heterodoxa antineoliberal que de fato não é essa dívida permitiu o banco mundial fmi mandar uma representante do fmi aqui todos os anos para fazer uma avaliação das contas do Brasil, para ver se tem o dinheiro, onde é que tem o dinheiro, etc. Uma situação realmente de submissão absoluta a um sistema financeiro mundial que não tem nenhuma razão, nem nunca foi previsto que existisse um sistema que permitisse ao banco ser dono do país e dizer não, essa política não pode, essa aqui você faz, uma coisa incrível. Não tem dinheiro para pagar dívida? Então vocês têm que privatizar, vocês têm que leiloar, vocês têm que fazer, têm que criar leis, têm que fazer de acordo com a orientação do FMI. Nós temos que seguir uma cartilha, queiramos ou não. Então, cadê a nossa soberania? Romper com o neoliberalismo tem custos, só que quanto mais tempo a gente demora para romper, maiores são os custos. Mas tanto maior será o sucesso que você tem, ao romper com isso, ao lidar com as questões de dívida externa, dívida pública, quanto mais apoio político, econômico e social você tem. O que significa isso? Que a integração regional é condição sine qua non. Nós temos um projeto de união muito positivo, que é a UNASUR. E ela fazia parte de uma visão do Hugo Chávez de integração da América do Sul, primeiro, e eventualmente da América Latina e do Caribe, buscando criar uma base de desenvolvimento continental que viabilizasse uma crescente autonomia do continente em relação aos países do Hemisfério Norte e às suas corporações transnacionais. Não à toa o Equador é o país mais empenhado na criação do Banco do Sul, porque o Banco do Sul foi criado no papel, porque o Banco do Sul sem o Brasil não existe. E o que o Brasil fez em relação ao Banco do Sul? Apoiou, na verdade, prolongou as negociações e só entrou quando do ponto de vista político não tinha mais como não entrar, só que entrou proforme, formalmente. Por que ele fez isso? Porque do ponto de vista geopolítico do Brasil na região, o Banco do Sul já existe. Chama-se BNDES. Do ponto geopolítico do Brasil, o que lhe interessa é um banco que financia a atuação de empresas e capitais a partir do Brasil nas outras economias da região. E não propriamente uma integração regional, de fato, alternativa à integração regional neoliberal. Infelizmente, o Brasil não investiu nesse projeto. Não à toa o Brasil está apostando mais num banco de financiamento via BRICS do que propriamente em relação ao Banco do Sul. Mas nós estamos nos transformando numa nação ocupada. Ocupada pelo capital estrangeiro. Conseguiram colocar a ditadura do capital. Conseguiram. Não precisamos mais ter uma ditadura civil-militar. Porque o povo está preso por algemas invisíveis, correntes invisíveis. Essa dívida pública. Hoje em dia você precisa de exército. Há um domínio puramente financeiro e econômico. E hoje é essencialmente financeiro. Então nós fomos capturados pelo capitalismo internacional através de dívidas. O que ocorre é que a dívida pública tem uma funcionalidade dentro da forma capitalista. Marx já apontava isso lá no Capital. Quando dizia, ironicamente, que a única coisa no capitalismo que é de fato socializada, que é de fato pública, é a dívida. A dívida pública passa a ter então aí uma funcionalidade de ser um dos instrumentos de carrear a riqueza pública para as mãos privadas. O crescimento da dívida pública é uma condição sine qua non para a expansão da especulação nos mercados financeiros, inclusive privados. O mercado internacional se articulou para impor, se impor no mundo, através do mercado financeiro. Os bancos hoje, associados às grandes empresas, eles controlam o crédito e, portanto, definem o investimento nesse país. Cresceu muito a dívida interna, notadamente, porque o Banco Central é completamente um feudo dos banqueiros. O Banco Central, apenas no organograma oficial, ele está subordinado ao governo federal. Na prática, ele serve por completo ao interesse dos aplicadores, ou seja, do grande capital, dos banqueiros. Portanto, mudar a política macroeconômica, reduzir a taxa de juros, ter uma taxa de câmbio que seja um elemento de defesa da nossa indústria nacional, seriam elementos fundamentais. Mas, para isso, é necessário, acima de tudo, uma mudança no quadro político do país. Desde 1994, particularmente, existe uma hegemonia na determinação das políticas públicas, dos interesses de bancos e multinacionais. O poder ficou na mão dos banqueiros e das transnacionais. Então, eles são a classe dominante. Eles determinam a eleição dos políticos. Mas a gente também tem que criar mecanismos econômicos para romper com a Banca Internacional. Porque a nova ditadura hoje não é a ditadura dos militares. A ditadura dos banqueiros, a ditadura da Banca Internacional. Isso a gente tem que romper. E seguir o exemplo da Islândia, que não paga a sua dívida e ainda mandou prender os banqueiros. Sempre consideramos que a dívida é o principal mecanismo de dominação nas relações assimétricas norte-sul e também como um mecanismo de transferência líquida de riqueza para a burguesia. A gente percebe que as elites são impenetráveis. Por mais que a gente pressione, uma vez no poder, os governantes, os políticos, cedem às pressões das corporações e não à pressão da sociedade civil. Essa oligarquia, ela fortaleceu muito o seu poder. À medida que ela foi concentrando mais a finança, mais poder sobre a finança, ela também foi, paralelamente, aumentando o seu poder político, o seu controle praticamente completo sobre todos os governantes. O governo fica nessa corda bamba desde o segundo governo Fernando Henrique, sem resolver a questão. Os governos pós-2002, apesar de serem capitaneados pelo PT, que sempre foi um partido crítico ao plano real, pelo menos até 2002, por uma concepção de governabilidade, esse partido mudou a sua concepção. Do seu ponto de vista macroeconômico, ele deu sequência ao que vinha sendo feito desde os anos 90. Boa parte da chamada credibilidade do governo Lula se deu justamente por esta surpresa para os banqueiros e financistas internacionais. O partido, que sempre sustentou a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo federal. Não ter lidado com essa questão de uma maneira frontal e corajosa, o que indica isso? Indica que o tema do endividamento é tão importante para os países do norte, para os credores e para os bancos privados, que eles usam qualquer meio para ou ameaçar ou cooptar novos governos em relação a isso. E nós temos precedentes graves relacionados com uma política mais soberana de países da América Latina. Eu menciono, por exemplo, o Jaime Roldós, presidente do Equador, que em 83, depois de uma campanha vitoriosa, fantástica, uma eleição democrática sem questionamentos, como ele propunha uma gestão econômica voltada para os benefícios da população e da nação equatoriana, foi morto pela CIA, conforme está o depoimento e o testemunho do John Perkins, que é o autor daquele livro, Eu Fui um Assassino Econômico. E ele diz de cátedra porque ele era um dos agentes no Equador naquela época. De modo que eu imagino que semelhantes pressões tenham acontecido com o Lula quando ele foi em outubro de 2002, já eleito, ele foi a Washington, e aí alguma coisa aconteceu que tudo mudou. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente de banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave do sistema, da gestão financeira do governo federal. Nós estamos convencidos que a resposta não é técnica. Quer dizer, as condições para realizar uma moratória, uma auditoria, na forma como nós acreditamos que seja necessária. E mais que isso, tirando as conclusões de uma auditoria dessa, as atitudes políticas a serem implementadas, isso não é tarefa de um banco central forte, de um ministro da economia decente. Isso é a tarefa de uma mudança profunda de correlação de forças na sociedade latino-americana e mundial. Esse fragmento de classe monopolista financeira tem um poder muito grande. Para contrapor a esse poder, é necessário, como dizia já o bom e velho Maquiavel, só o poder limita poder. É necessário que o povo, que os trabalhadores, que a classe trabalhadora, constitua-se num poder para fazer valer sua vontade. Eleições com a presente estrutura econômica e midiática, com a concentração também da mídia e de tudo mais que há aí, não existe, a meu ver, chance alguma, nenhuma chance de reversão desse quadro, somente com um tipo de mobilização popular. Aquelas manifestações de rua, grande parte daquela população que estava na rua não sabe o que acontece com o endividamento público. E por conta disso, eles estavam reivindicando coisas no varejo. Quando o tema central, para mim, na minha visão, são dois. O primeiro é a endivida pública, o segundo é a democratização da mídia. O pré-sal dá para pagar 10 dívidas públicas, tá certo? Se ele for mantido aqui. Mas não tem sentido você estar tendo uma dívida pública crescente e descontrolada porque não se fez uma auditoria. Todos os países que fizeram auditoria da dívida, a dívida caiu drasticamente porque essa dívida é mentirosa, essa dívida é falsa. Essa dívida que está aí é impagável. Não adianta ficar sonhando com o petróleo que vai vindo daqui a 20 anos lá do pré-sal. Porque quando chegar esse petróleo, a dívida vai estar num buraco tão grande que é impagável. Então, não adianta o Brasil ficar jogando para o futuro, contando com pré-sal, com pós-sal. Não é por aí que se resolve o problema. Essa é a realidade brasileira. Tem que encarar o problema de frente. Tem que renegociar a dívida. O tema da taxa de juros e o tema do superávit primário precisa ganhar as ruas para que a população tenha conhecimento. A dívida pública atualmente no Brasil é um tema que não é abordado, principalmente pela grande mídia. E por que não se fala disso? Por que não se diz para a população que o governo não pode dar serviços públicos porque tem que pagar o juro da dívida pública? Porque isto é de uma injustiça brutal e que teria consequências políticas muito graves não apenas para o governo como para a própria oposição. Porque a oposição não está liberta de responsabilidades na formação da dívida pública. Então, assim, quando eu fui preso eu estava lutando para a educação, melhoria da educação. E quando eu fiz assim, pô, aí foi aí que eu pensei, pô, vamos estar com a melhoria da educação, mas e aí? O Brasil disse que falta verba para a educação. Ué, mas onde está a verba? Aí eu me fiz a pergunta, mas onde está essa verba? A gente não paga tanto imposto, mas onde está essa verba? A gente tem um PIB de 2,3 trilhões aí, então, pô, se a gente tem um PIB tão alto, somos o sétimo país de maior economia, um país rico, como é que a gente não tem dinheiro para a educação? Foi aí que eu conheci, porque esse dinheiro da educação é roubado para a dívida pública. Um dos escudos dessa ordem econômica tão desigual é tornar esse tema árido. é fazer com que ele seja desconhecido da população. As pessoas parecem que precisam fazer um curso de economia para entender o que são esses meandros tão difíceis da dívida pública. O próprio sistema, ele coloca o tema como sendo muito difícil, ele apresenta como sendo muito difícil para que a gente não tenha aprofundamento. Na realidade, eu não tenho nenhum conhecimento de economia, mas eu estou aqui conversando com você com algum conhecimento do que eu estou falando, porque eu li e porque eu adquiri essa informação. Só o despertar desse tema já é interessante. se toda manifestação de rua tivesse esse tema em pauta, as assembleias populares tivessem esse tema em pauta, fazer palestras em escolas para os professores e para os alunos, tentar informar a maior quantidade de pessoas, eu acho que aí poderia ter o maior empoderamento do povo, mesmo, popular. Na construção dessa mobilização que vai permitir uma verdadeira saída deste problema, é preciso que cada um se sinta responsável. Nós queremos que haja realmente uma conscientização do público. E assim, isso é um trabalho de formiguinha. É na fila do ônibus, é na fila do banco, é na fila do mercado, é estar almoçando, é estar trabalhando, é conversando sobre isso. É muito importante que cada um de nós tenhamos algo assim, nas mãos, um panfletinho desse aqui, em que fala dessa questão. Não é só sentar dentro de uma sala e você falar sobre a auditoria. Você tem que invadir os movimentos. Seu movimento tem que crescer nacionalmente, para que a gente possa pressionar o governo e para que haja, então, a auditoria. nos moldes de uma auditoria cidadã da dívida pública, ou seja, com a participação da sociedade civil. O Brizola costumava dizer que a dívida externa é como uma bomba de sucção que não deixa aqui ficar, como as veias da América Latina, que o Galeano também descreve. Mas eu diria, o Brizola fala em bombas de sucção, eu diria que é um guincho que nós temos atrás das nossas costas, que quando a gente tenta correr, aí o guincho nos puxa. O governo tem que suspender o pagamento dos juros da dívida interna e botar esse dinheiro que é nosso. Ninguém autorizou. Eu não pago imposto sobre o leite, sobre a água, sobre qualquer coisa, e digo para o governo, pegue esse meu dinheiro e pague juros. O tema é tão importante que se a sociedade brasileira não se mobiliza e não pressiona por uma nova política econômica relacionada ao endividamento e uma nova política de gestão do orçamento público, nós vamos ao fracasso, nós vamos à banca rota. Não é possível ter um modelo soberano, socialmente justo, com tanta sangria. Esse é um problema crucial para a independência do Brasil. E quando a gente fala independência, fica uma coisa meio esquisita, né, se falar independência hoje. Mas eu considero que a dívida pública brasileira, hoje, ela se reveste de uma forma de neocolonialismo. Nós estamos convencidos, primeiro, que é necessário, de imediato, estatizar integral e totalmente o sistema financeiro nesse país. Se ele prestar algum serviço, ele tem que ser aquele de recolher o recurso e colocar a serviço do crédito para aquilo que tem que ser decidido pela maioria da vontade popular. Primeiro passo, que eu espero que esse processo nosso a gente consiga, exigir do governo que abra e bote na mesa todos os números da dívida. A dívida, ela interessa a todos e é de responsabilidade nossa exigir que eu seja auditada, que a gente pague a dívida, mas que for legal e legítimo e que ela não seja uma dívida de espoliação do povo, né? Então, é fundamental para nós garantir que a auditoria cidadã da dívida aconteça, como está prevista na Constituição, e que nós possamos resgatar essa porção de soberania, resgatar a possibilidade de um orçamento maior, mais justo e que possa ser destinado às políticas sociais. Entre a riqueza do país e a consumação dos direitos sociais, tem uma dívida no meio do caminho que a gente tem que enfrentá-la. E a ferramenta legítima para enfrentar, para documentar e para obter resultados é a auditoria. Quem quiser realmente governar para o bem do Brasil ou enfrenta o tema da dívida ou nós continuamos um país escravo, submisso, que não é um verdadeiro país. É uma colônia. Cheque a conta! Maldita, 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 essa dívida, Maldita, Maldita, minha gente, Maldita, Presidenta, Maldita, que assim ninguém agreda. São mais de dois bilhões por dia, dois bilhões? Por dia, gente fina, por dia, nenhuma linha no noticiário, e nós pagando só de otário, nenhuma linha no noticiário, e nós pagando só de otário. Chega a conta pra estancar essa sangria, quase metade do orçamento federal, assim não dá, assim dá mal. Quase metade do orçamento federal, assim não dá, assim dá mal. Título 10 da Constituição, artigo 26, tá devagar, tá devolver, a meu irmão, MPF, cadê você? Tá devagar, tá devolver, a meu irmão, MPF, cadê você? Chega a conta! Audita! 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 Obrigado.